Programa Mais Casa. Oferecimento. Nimob.com.br, o maior portal de imóveis de Foz e região. ARS Câmer, um investimento para toda a vida. Produtel, iluminando seus projetos. Foz do Iguaçu, cada dia mais bonita com a Vital. Um excelente sábado para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Já começamos aqui em Clima de Natal, o tema da nossa edição. Daqui a pouquinho vamos trazer várias inspirações para vocês transformarem a decoração aí na sua casa com a Marisa Conrad, a nossa convidada de hoje. Claro, também tem o toque especial das crianças por aqui. Fim de ano chegando, é claro. Vamos dar um pulinho ao litoral catarinense em mais um episódio da nossa série Imóveis no Litoral com a construtora ARS Câmer. E nós vamos da decoração para a cozinha. Tem dica de receita para você valorizar o preparo decorando a mesa com receitas criativas. Daqui a pouquinho o Henrique Lazzarotto conta mais para vocês. E tem ainda dica com a Priscila da CCI Imóveis. Uma excelente residência aqui em Foz para vocês de casa. A magia do Natal. É com isso que nós começamos a nossa edição de hoje. Já conferiram nas imagens com as crianças participando também da decoração. E para apresentar mais de tudo isso para vocês, tem muita inspiração com a Marisa Conrad, é responsável por tudo isso. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Marisa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E nós começamos hoje já com as crianças participando dessa decoração. Tem um sentido todo especial? Tem um sentido muito especial, porque é um Natal participativo. Já é a quinta edição desse Natal que eu participo. Então eu acompanho o crescimento das crianças e eles aqui interagindo na decoração. Então nós deixamos sempre um espaço para que eles executem também a decoração. Então eles estão ansiosos me esperando. Eu deixo uma manhã para que eles participem de tudo isso, colocando uma bolinha, fazendo um enfeite. Então é um Natal que tem sentido. Ele está criando memórias nessas crianças. E é algo que passa-se de geração para geração. Aqui o tema é escolhido, conforme a fase que eles estão desenvolvendo, crescendo. Eles já têm aí uma temática que eles desejariam para o próximo ano. E assim vai, sabe? Vai acontecendo naturalmente as coisas. Porque para eles tem muito amor envolvido. E é isso que a gente cria, né? O sentido do Natal é Jesus Cristo. É uma decoração interativa. É um momento de partilha. É Natal. Tem uma certa brincadeira. O tema foi biscoitos. A gente vai brincando com os detalhes, né? E os biscoitinhos aparecem aqui em vários espaços, inclusive na árvore também. E por falar na árvore, para quem está nos acompanhando nessa etapa da montagem, e tem dúvidas sobre o tamanho da minha árvore, não tem uma árvore tão grande, tem um pé direito alto. A gente consegue incrementar essa decoração para valorizar essa peça, independentemente do tamanho dessa árvore, então. Exato. Aqui nós temos uma árvore de um tamanho normal, pequeno, até considerado. Mas a gente foi trazendo detalhes na casa toda, né? Então veio a lareira, nós trabalhamos presépio, almofadas no sofá, corrimão de escada. Então são vários arranjos e isso traz essa sensação de amplitude e você nem percebe que a árvore não é tão alta quanto o pé direito. Ela trabalha com o ambiente. Isso é interessante também na hora de decorar, pensar nos outros espaços, as almofadas no sofá. Como faz a diferença, né Marisa? Total. Integra a decoração, né? Para o restante da casa. Porque do contrário, ia ficar só apenas uma árvore. Então não é isso que a gente busca, é realmente fazer aquela casa toda completa, com detalhezinhos de Natal. Pode ser uma florzinha, pode ser um lacinho, uma bolinha aqui, outra ali, faz diferença. Traz esse ambiente completo, né? Entrega essa proposta. Foi pensado em todos os detalhes. E nós vimos aqui muita coisa em cada cantinho da casa. Como que a gente faz, né? Tem o decoração dos anos anteriores, junto com um pouquinho de novidade. Como transformar essa decoração? Porque o Natal a gente sabe, né? Que depois guarda tudo, espera para o próximo Natal, para não ficar sempre com a mesma cara também. Como que a gente dá uma repaginada? É só associar um detalhe ou outro. Trabalhar com tons clássicos, né? Do seu gosto. Vermelho e dourado são clássicos, então sempre você consegue associar várias situações. Você trabalhando com dourado, você trabalha branco, você trabalha verde, você vai brincando com isso tudo, né? Troca uma flor, troca um laço e você já tem uma nova decoração. A disposição desses objetos decorativos na árvore, onde elas são dispostas na casa. Nós, esse ano aqui, trouxemos flores com xadrez, que trouxe uma alegria. Tiramos um vermelho tradicional, porém todo o restante já é de decoração anterior. Repaginando tudo isso. Repaginando, exatamente. É o reciclar. E o presépio, aqui em cima da mesa, a gente pode mudar um pouco sobre a posição também. Normalmente a pessoa pensa, ah, vou deixar aqui embaixo, na frente da árvore. Esse já é um toque que dá para mudar de um ano para o outro. Um grande equívoco também é essa situação do presépio. Ou ele precisa ser grande. Não, você pode montar ele como um arranjo, você pode pôr numa mesa, num cantinho. Você enfatiza outros detalhes de decoração que valorizem essas peças. E está tudo bem, sabe? Você usa ele da forma que você deseja. Não precisa necessariamente ser peças grandes. Você não precisa ter presença. Você precisa trabalhar de uma forma que valorize tudo isso. Só. Todo significado também. E vocês notaram, né? Estamos gravando durante o dia aqui, mas a fachada é uma fachada iluminada. Agora a gente vai mostrar para vocês imagens à noite também. Como que valoriza essa fachada na frente da residência. Como que você trabalhou essa decoração para não se limitar apenas ao interior também. Usamos luzes, estrelas, porque também é algo escolhido pelas crianças. É o que eles gostam, estrelas. Então foi disposto, como a fachada é de vidro, então tem essa visão tanto para quem passa na rua, como para quem está aqui nesse ambiente da lareira, da árvore. Então tem essa visão toda à noite. Nós trabalhamos com o bem-estar, com o encher os olhos de alegria, com a magia. Como que ficou linda a decoração de hoje, Marisa. Hoje mostramos o papel das crianças participando, o significado da decoração. A gente sabe também a importância que faz um profissional para auxiliar na hora de desencaixotar tudo. Saber como dar um toque diferente para essa decoração, que é o seu trabalho também, né? Exato. É isso mesmo. E para quem quiser fazer essa decoração e incrementar, dá para acompanhar mais dicas também. Você também traz várias inspirações. Com certeza. É só acompanhar as redes sociais, que a gente vai estar mostrando aí várias disposições diferentes, tonalidades diferentes, enfim, temas de árvores as mais diversas possíveis. Tchau, 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 tchau. Já imaginou começar o ano de casa nova e ainda concorrendo a muitos prêmios? O portal nimob.com.br, em parceria com o show de prêmios da ACIF, tem um presentão para você. Na compra de qualquer um dos imóveis disponíveis pelo portal do Nimob, você ganha 50 raspadinhas para concorrer a prêmios instantâneos. A premiação deste ano está cheia de novidades. 5 scooters elétricas, 10 televisores, 10 bicicletas aro 29, bem como diárias e deuses em hotéis. E ainda, você pode ganhar ingresso de cinema, vales combustíveis, entradas para atrativos turísticos e um maravilhoso passeio de helicóptero. A campanha segue até 31 de dezembro, fim do prazo para cadastrar cupons. Ela está inteiramente informatizada. Serão 11 sorteios até o dia 6 de janeiro. Um presentão, não é mesmo? Acesse nimob.com.br e participe. É um show de prêmios para você! Vamos falar sobre imóveis à venda agora para você que está buscando aquela casa dos sonhos em Pós-Iguaçu na nossa Dica da Semana com a Priscila, da CCA Imóveis. Boa tarde, Priscila. Qual é o nosso destino de hoje? Boa tarde, Fran. Tudo bem? Hoje eu trouxe vocês aqui no condomínio Vila Margarese, um condomínio na região norte de Pós-Iguaçu, um condomínio menor, com apenas 25 terrenos. E essa casa pronta, acaba de ser entregue, está disponível à venda comigo com a CCA Imóveis. Uma casa linda. A gente vai mostrar para vocês mais da fachada também, uma fachada mais moderna, muito pedida. Isso. Existe uma grande procura por imóveis em condomínio, então casas mais compactas. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma casa que tem 266 metros de terreno e 175 metros de área construída. Uma casa completa, ideal para a família, que nós temos todos aqui três quartos. E a parte dos acabamentos também, né? Um piso mais nobre. Temos aqui até mesmo um jardim de inverno, logo que nós entramos aqui no ambiente, né? Traz um charme a mais? Traz, traz sim. Que é uma casa integrada, né? Então a gente já entra o pé direito duplo na sala de estar, aqui a sala de jantar, com o jardim de inverno na lateral. Essa cozinha já com móveis planejados, uma dispensa ali no fundo, que vocês vão acompanhar. Quantos quartos nós temos na casa de hoje? Uma suíte com closet, dois dormitórios e o banheiro social aqui na área íntima. Uma casa linda, inclusive essa proposta, né? De casa prontinha, nova, para quem está buscando. Nós temos oportunidades aqui em Foz do Iguaçu imperdíveis também, que vale a pena conhecer, a gente dá uma visita. Sim, marquem uma visita. Para você que não conhece esse condomínio ainda, hoje eu tenho essa casa, que ela está pronta para morar, já entregue a construção. Mas para você que tem interesse numa casa na planta, com condição de parcelamento diferenciado, também temos uma unidade disponível. E para quem pensa em construir a sua casa, também temos opções de terrenos aqui neste condomínio. E por falar em casa na planta, como que vai funcionar essa casa, Priscila? A casa, ela vai mais alguns meses ainda para ser entregue, então comprando ela na planta, você tem essa vantagem de poder escolher cor, o porcelanato, fazer algumas adaptações para a sua família. E o pagamento seria 40% durante a obra e o saldo que restar financiamento bancário depois de entregue à casa, toda a documentação. Uma excelente oportunidade. Já aproveitando a dica, aqui neste condomínio específico ainda temos terrenos. Então, muitas possibilidades. Casa pronta, casa na planta e mais os terrenos. Mais terrenos. Aqui você consegue comprar um terreno a partir de R$ 220 mil. Priscila, e para quem gostou da nossa dica esta semana, quer saber mais sobre essa casa ou então sobre outros imóveis? Como entrar em contato contigo? Vocês podem me procurar pelos telefones aí da CCA Imóveis, também pelas redes sociais, Priscila Camargo Corretora, que eu vou ter o prazer de atendê-los. E, Fran, lembrando que essa casa, ela entrou em promoção. Então, para você que quer acompanhar e quer saber do valor dela, entre em contato que vocês vão adorar. E para vocês, já aproveitem e acessem também o site cciimóveis.com.br e as redes sociais da Priscila e do programa Mais Casa para conferir oportunidades imperdíveis de imóveis aqui em Foz. Vamos honrar para o intervalo comercial, mas não sai daí que a nossa edição especial de Natal está repleta de conteúdo para vocês. Daqui a pouquinho, nós vamos para a cozinha com o Henrique Lazzarotto. Tem preparos criativos para você ir de casa. Itapê me destaque pela beleza parede. paradisíaca do litoral e também pelos investimentos. E hoje, esse é o tema da nossa entrevista com o Arthur Coelho, gerente administrativo da RS Câmer, na nossa série. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um capítulo, Arthur. Boa tarde, Fran. Obrigado por me receber novamente aqui no programa Mais Casa. E esse é um dos grandes diferenciais também, os investimentos aqui na região. Sim, Itapema, a gente gosta de trazer o assunto sobre investimento na região. Como Itapema é um investimento, além do cliente usufruir aqui da região, a região, a gente tem que citar que a cidade também investe muito em infraestrutura e lazer para todos que vêm passar aqui o seu veraneio ou até morar aqui na cidade. Alguns exemplos que a gente tem hoje aqui, foi assinado recentemente a ordem para execução do pier, um pier turístico, que para Itapema, a nossa região, é um marco para a própria América Latina. Não tem nenhum outro igual aqui que vai ser executado. Então a nossa região está sendo um marco para isso, para esse tipo de investimento em turismo. É um pier que tem espaço para lojas, para passear, para lazer, restaurantes e tudo mais ali. Entra 350, 400 metros para dentro do mar, tudo com essa infraestrutura completa. O pessoal consegue parar ali de lancha, jet ski. Magnífico o que vai ser feito aqui na nossa região. E tudo isso ajuda a valorizar ainda mais para quem está investindo no litoral, justamente. Sim, tudo isso agrega aos valores dos empreendimentos aqui do nosso litoral. Além do pier, que vai ser executado, a gente também tem os moles, que já estão até em fase de finalização aqui na nossa região. Eles são necessários para que seja após eles serem feitos o alargamento da faixa de areia, que também já está no planejamento aqui da Itapema e Porto Belo, serão feitos nos dois municípios. Acessos à BR-101 e tudo mais de infraestrutura que está sendo feito aqui na cidade. Eu gosto de frisar também que sempre perto de onde está sendo feito um desses investimentos, para onde a cidade está crescendo, para onde a cidade está investindo, tem um empreendimento da RS. Então a gente sempre procura os melhores lugares para que sejam modificados os nossos prédios, para que o valor agregado venha para o cliente, junto com a cidade, venha crescendo junto, para que o cliente possa, além de usufruir aqui da nossa região, ele ter esse ganho no investimento e ter esse rendimento crescendo junto com o imóvel dele aqui na região. E hoje muita informação, conhecemos mais sobre os investimentos na infraestrutura aqui de Meia Praia e Itapema, para quem quiser saber mais sobre os empreendimentos, possibilidades que podem ser adquiridas, como faz, Artur? Acesse nossas redes sociais, acesse nosso site, arscamer.com, nosso Instagram, arroba arscamer. Ali tem todas as informações e tudo que é preciso para vocês ficarem por dentro, todas as novidades e tudo que está por virem. Muito obrigada pelas dicas mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade aqui no programa. E na semana que vem a gente volta com mais dos empreendimentos para vocês com a RS Câmera. Fim de ano chegando e nesse período recebemos em casa, especialmente no Natal. Por isso que hoje aqui no Mais Casa nós convidamos um chefe, o Henrique Nazarotto. Seja muito bem-vindo ao programa mais uma vez, Henrique. Obrigado. E nós começamos aqui com a nossa cozinha mais neutra. Para quem vai receber os anfitriões, a gente pode dar uma incrementada na decoração dessa cozinha também. Isso, vamos fazer uma montagem de mesa, uma montagem do balcão, algumas decorações para a cozinha, que aqui é uma área integrada, e depois vamos fazer alguns preparos. Por isso que agora a gente já começa apresentando para vocês mais a decoração que a gente vai fazer por aqui com vários produtos escolhidos lá na Doce Lar, já para dar aquele primeiro toque antes da gente começar a nossa receita de hoje. E o que você vai preparar para a gente hoje, Henrique? Então, para seguir o clima do Natal, nós vamos montar uma salada caprese no formato de uma guirlanda. Então vamos fazer ela montadinha aqui, decoradinha, e vamos finalizar com uma redução de aceto balsâmico. Nós vamos utilizar dois tipos de alface, uma alface com um toquezinho roxo, baby, e uma alface mais crespinha para dar uma cara de arvorezinha de Natal, algo desse jeito. Tomatinho cereja e mussarela de búfala também cereja para ficar pequenininha. Para começar, nós vamos rasgar um pouquinho as nossas folhas de alface para diminuir um pouquinho o tamanho delas e vamos largando ela ao redor do prato, formando um circulozinho mesmo. A ideia de rasgar também a folha de alface é para ficar mais fácil do nosso convidado, da gente mesmo, comer ela depois, que não fica aquela folha gigante. Depois nós vamos vir com a outra alface mais crespinha. Agora o próximo passo é decorar ela com a mussarela e com o nosso tomate. Já vai ganhando forma aqui. Já vai ganhando forma. As bolinhas da mussarela e do tomate também vão lembrar as nossas bolinhas da árvore de Natal. E o toque final a gente vai fazer com creme de balsâmico, uma redução de balsâmico, que a gente pode comprar pronto ou fazer em casa também, com bastante paciência. Finalizado aqui o nosso primeiro prato. Ficou lindo esse formato de guirlanda. A pessoa já consegue trazer um outro toque para essa mesa ao receber. É isso. Aquece o coração junto com saciar a fome. Dicas ótimas para vocês. Agora temos uma segunda opção de receita hoje também. Não vai ficar só na saladinha. Não, a gente vai fazer uma sobremesa também. Qual que é essa sobremesa? A nossa sobremesa vai ser uma cheesecake desconstruída. Nós vamos fazer ela no formato de uma árvore de Natal. Agora o que a gente vai precisar de ingredientes para a nossa cheesecake de Natal? Nós vamos precisar de 100 gramas de nata, 100 gramas de cream cheese, 50 gramas de açúcar, o suco de um limão, algumas bolachas trituradas, coco ralado e confeitos coloridos para decoração, corante verde e uma geleia de frutas vermelhas. E essa geleia também, qual que é o segredo para quem for preparar em casa? Se vocês quiserem preparar em casa, vocês podem usar metade da quantidade de frutas vermelhas. Se vocês forem usar morango, mirtilo ou amoras. De açúcar, um pouquinho de suco de limão e uma folhinha de hortelã junto para dar um frescorzinho maior. Levar para o fogo baixo e deixar reduzir até ficar no ponto que você consiga ter uma geleiazinha. E agora feito isso, estamos com a geleia preparada já para facilitar para vocês hoje. Qual que é o nosso passo aqui inicial para começar a nossa receita? Então, nós vamos começar batendo o nosso cream cheese com o nosso suco de limão. Depois a gente adiciona a nata e o açúcar. Isso vai dar com o nosso corante. Isso vai dar a nossa base da nossa cheesecake. E depois nós vamos montar no prato e decorar. E aqui nós temos o limão. Tem algum segredo? O segredo do limão é que ele vai ajudar a estabilizar a nossa sobremesa. E também a acidez dele vai quebrar um pouco esse saborzinho, essa textura da gordura, da nata e do queijo. Então, já vai misturando. Nós vamos só quebrar o nosso cream cheese. E aí a gente já pode entrar com a nata também. O nosso açúcar. E o corante. Na hora de colocar o corante também, tem que ficar atento à quantidade? Tem. Dependendo do tipo do corante, é bom que ele seja em gel. Que ele vai atrapalhar menos a estrutura. Mas a quantidade vai depender da cor final que você quer na sua sobremesa. E agora a gente vai mostrar para vocês qual que é o ponto ideal aqui do nosso creme. É esse? É esse. O ponto ideal, quando a gente mexer, ele já vai começar a ficar firme. A gente consegue ver que ele tem mais estabilidade. E é isso que a gente precisa. O próximo passo, a gente vai colocar um pouco do nosso creme num saco de confeiteiro. Se você não tiver um saco de confeiteiro, pode fazer com a colher também. Agora para a nossa montagem. A gente vai usar o nosso creme de confeitar. Nossa bolachinha que vai trazer uma crocância. Que é interessante sempre ter todos os fatores. O nosso coco. Para ser uma nevezinha na nossa árvore. Umas estrelinhas para trazer a alegria do Natal. E a nossa geleia de frutas vermelhas para... E o último detalhezinho de Natal aqui. Ah, aconteceu de vir um convidado de última hora, alguma coisa assim. A gente tem uma sobremesa bem rapidinha de ser feita. E a nossa porção de hoje serve mais ou menos quantas pessoas? Ela serve duas pessoas. Essa quantidade que a gente fez de creme. Agora vocês de casa já contem para a gente se vocês gostaram das dicas. Para quem for replicar, só marcar a gente nas páginas oficiais. Mais Casa Oficial. E também o Henrique vai deixar os ingredientes. A lista completa lá na nossa página, né Henrique? Isso mesmo. Com dicas e ingredientes separados. E para você que quer fazer a receita e também incrementar a decoração. Lá na Doce Lar vocês encontram mais os produtos que nós mostramos aqui na nossa produção de hoje. E nas próximas semanas tem mais dica para vocês. Quero aproveitar e agradecer a sua participação com a gente. Nos inspirando com delícias hoje aqui no Mais Casa. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês também. Feliz Natal para você também, Henrique. Feliz Natal. Finalizamos aqui com imagens da nossa incrível produção para vocês. E na nossa edição de hoje trouxemos muitos conteúdos para vocês. Em especial, decoração natalina. Que foi um dos pedidos de vocês lá no nosso Instagram do Mais Casa. Inclusive, já fica a dica para rever os nossos conteúdos. Pegar mais ideias. É só acessar as nossas páginas oficiais. No Instagram e no Facebook Mais Casa Oficial. E também temos o nosso canal no YouTube. É só apontar a sua câmera para o QR Code aqui na tela. Para você acessar e rever todos os nossos conteúdos por lá também. Um excelente fim de semana para vocês. E esperamos que tenhamos te inspirado a transformar também a sua casa com mais da magia do Natal. Até semana que vem. Programa Mais Casa Oferecimento Nimob.com.br O maior portal de imóveis de Foz e região. ARS Câmer Um investimento para toda a vida. Produtel Iluminando seus projetos. Foz do Iguaçu Cada dia mais bonita com a Vital. Tchau